Carinha de Anjo A prima dela não conseguiu emprego? E é tudo culpa daquelas duas mentirosas ali. A confusão está longe de acabar. Ela gritou comigo mesmo, tem alguma razão. Estefane, ele tem meu telefone. Ele sabe onde me contar. E no meio dessa intriga toda... A Verônica é tão bonita quanto teimosa. Até nisso, ela é parecida com o viúvo novo. Alguém vai ficar com ciúme. Carinha de Anjo, nesta quarta, oito e meia da noite, no SBT. Carinha de Anjo